Eu sou Vitor Lopes e eu tenho um projeto culinário especializado em comida peruana que se chama Sena e hoje eu vou apresentar a vocês a fazer o ceviche em duas versões com uma leite de tigre cremosa feita com abacate e o outro é uma versão que tem uma leite de tigre um pouquinho mais encorpada com a ajuda de quiabo, de um ingrediente que não é tão popular aqui pelos brasileiros, eu acho um ingrediente bem interessante e então é isso, eu acho que vai ser legal A primeira coisa que temos que fazer é a leite de tigre, o que é a leite de tigre? Ele é um batido que leva peixe, leva alho, leva salsão, leva coentro, leva gengibre, dedo de moça, sal e pimenta do reino e limão, o suco de limão, então vai tudo, vai deixar ele, por um lapso de meia hora, vai deixar todos os ingredientes juntos para ele marinar e depois dele ter marinado vamos liquidificar e liquidificar vamos coar uma vez que a gente já tem coado, vamos liquidificar esse marinado junto com uma peça de abacate um pouco de abacate misturado com leite de tigre até dar, até convertir essa leite de tigre em uma crema uma crema que vai ser de cor verde o peixe que é usado geralmente pode ser linguado, robalho, pode utilizar tilápia, pode utilizar até pescada branca sem nenhum problema, salmão também, só que o salmão, se você gostar do salmão, ele é um peixe um pouco mais gorduroso então ele precisa ficar um pouco mais de tempo no limão para que o sabor penetre vamos cortar o peixe em cubos, vamos deixar com sal, pimenta do reino, vamos deixar reservado depois vamos colocar o dedo de moça em cubos, vamos tirar as sementes e vamos cortar ela finamente em cubos vamos cortar a cebola em julienne e vamos misturar depois de misturar junto com o peixe, vamos colocar suco de limão e como já temos a nossa leite de tigre pronta, então o suco de limão ele já começa a fazer ação o ceviche é um peixe cozinhado com acidez do limão, entendeu? finalmente vamos ter o prato, no prato a gente vai colocar o peixe servido em cubos junto com o limão já, feito com o limão já marinado vamos deixar ele em cubos e depois vamos adicionar o leite de tigre na base dele, que vai ser mais cremosa, e daí vamos colocar as cebolas em cima e vamos decorar com um pouco de coentro, é isso e o outro é um ceviche que vai levar exatamente o mesmo procedimento bom, depois de ter a leite de tigre, a gente corta o peixe em cubos corta a cebola em julienne, fina, nem tão fina nem tão grossa corta o dedo de moça em cubos, sem semente temos o coentro picado também, o limão, o sal, misturamos tudo e daí vamos colocar a leite de tigre, misturada com a cebola, com todos os ingredientes e nessa leite de tigre vamos colocar fatias de quiabo e esse quiabo vai soltar uma baba, que vai dar uma textura interessante na leite de tigre, ela vai deixar um pouco mais encorpada de fato é um prato que ele não vai ser comido, não pode demorar muito porque provavelmente a baba faz uma ação de deixar as leites de tigre babosa então vamos colocar isso no final, justo antes de servir na mesa e misturar com algumas folhas de salsão para decorar é isso